Olá pessoal, hoje um vídeo um pouco polêmico e sei que o povo adora arrumar discussão e coisa assim, mas gente, vou levar em consideração questões técnicas e valores para falar sobre o que eu vou falar. Eu fiz um vídeo, um dos vídeos mais famosos do canal, que tem muita gente reclamando, falando sobre esse mousepad aqui, da Razer. Eu uso esse mousepad desde, já deve ter o que? Deve ter quase dois anos que eu uso esse mousepad. É um mousepad bom, rígido, é bom, funciona bem o mouse em cima dele, mas é um mousepad muito caro. Recentemente eu peguei este outro mousepad aqui, adorei isso aqui, o mouse desliza muito bem isso aqui. Quando eu peguei esse mousepad, eu gostei dele ser rígido e deslizar mais, o mouse trabalhar mais solto ali, não ter tanto atrito, tanta aderência. Muita gente fala, mas esse mousepad é da Razer, ele é para funcionar com o mouse da Razer. Gente, não existe isso. O laser usado em mouse são padronizados, o material usado aqui embaixo, na maioria das vezes, é teflon, que é um material para deslizar bastante, certo? Funciona muito bem. O que eu reclamo desse mousepad é o tamanho dele, ele fica pequeno. Quando você coloca o mouse aqui em cima, reparem que o espaço para se usar é pequeno, certo? Mas tá, já falei muito desse mousepad aqui. É bom, é caro, o preço que ele custa não se equivale. Hoje ele é na faixa de uns R$200,00, esse mousepad, graças ao nosso dólar, certo? E esse daqui custa menos da metade do preço, ok? Olha aqui, ó. Vou até colocar um em cima do outro, para vocês terem uma referência de tamanho. Vamos comparar a área móvel. Olha a diferença. É muita diferença, certo? O espaço que você tem aqui é muito maior. Uma coisa que acontece muito com o mousepad, ele descola. Aqui eu vou até mostrar para vocês outros mousepads. Esse aqui, ó, de pano, molinho. Mousepad de R$5,00, certo? É barato e bom. Funciona muito bem. O mouse não desliza tanto aqui quanto nos outros dois, certo? Vou mostrar para vocês daqui a pouco, certo? Mas é um mousepad bom. Eu sempre recomendo mousepad de tecido para o usuário convencional, não gamer, porque ele não junta aquela gordura da mão, certo? Aquela gordura junta na mesa ou no mousepad daquele plástico fotográfico. Aí junta aquela gordura, você vem com o mouse rapando aquilo. Onde fica aquelas plastas, aquelas gorduras ali, nos contatos do mouse, no mousepad. Onde faz ele ficar agarrando mais ainda. Fora a falta de higiênica aqui dali, que aqui dali é pele morta da sua mão que está grudando ali. E você fica esfregando a pele morta, o suor, a gordura, o sujeito da sua mão toda ali. O mousepad de pano evita que isso aconteça. Então tá, mousepad R$5,00, é bom? Sim, é bom. É barato e muito prestativo. Único detalhe, compre mousepad molinho, igual esse aqui. Por quê? Quando você às vezes pega na beirada aqui, passa a mão ali na mesa, ele não vai soltar o pano da borracha aqui tão facilmente. Porque ele é mole e vai aderir bem na mesa. Esse é bom. Outro aqui, esse aqui, o mesmo sistema. Desliza bem também, não tão bem quanto os outros. E tem uma leitura boa esse mousepad. Aqui é o da marca Hardline. É um mousepad super barato, na faixa dos R$5,00 também. E muito bom. Atende super bem. Esse aqui, a mesma coisa daquele ali, molinho. Só evitem aquele que isso aqui é duro. O mousepad duro. Sempre pegue molinho. Agora vamos ao comparativo dos dois mousepads gamers. Vou colocar esse do lado de cá. E esse do lado de cá. E vou comparar para vocês dois mouses diferentes. Um, o Magic Mouse da Apple, que o contato deles são essas duas barras em teflon também. E o G700S. Esses dois mouses, no mousepad da Razer, desliza bem. Mas desliza melhor aqui. O deslize desse mousepad é melhor. Já esse aqui da Apple, ele aqui, ele agarra mais. Por quê? Como são duas barras verticais, no tecido é mais fácil entrar ali e agarrar mais. Enquanto o outro tem pontos maiores. Então desliza melhor. Esse aqui, já no de cá, já desliza bem também. Certo? Agora, o ponto importante, na minha opinião. Quer tamanho? Você tem um tamanho melhor aqui. Quer preço? Você tem um preço melhor aqui. Quer qualidade? Você tem qualidade aqui também. Nesse mousepad eu tive problema, da outra superfície que eu não usava tanto, começar a descolar. Coisa que aqui não acontece. E reparem, ele é costurado, a parte de cima com a de baixo. E dessa forma, faz com que ele não solte. Não tem aquele problema de você ir pegando na mão na beirada e fazer ele soltar. E é um material que dá para se lavar também. Aqui, também dá para se lavar. No da Reis, eu mesmo já limpei ele algumas vezes com álcool e pasmem. Saiu muita sujeira disso aqui. Certo? Querendo ou não, é um mousepad rígido. Ele tende a grudar. Mas não gruda tanta gordura nesse, como naqueles que a gente recebe de brinde, com propaganda de alguma loja. Então, a minha opinião, isso aqui realmente vale a pena. É a melhor opção que eu testei. Tem vários mouses da Razer também, com esse mesmo acabamento, com esse mesmo tipo de tecido, espessura, resistência. É excelente isso aqui. E o preço? Menos da metade do outro. Certo? Então, assim, até quem tiver interesse em comprar, me fale. Eu estou até para comprar mais dele. Comprei um, falei, vou comprar um, vou analisar, vou testar, testei, usei e realmente eu vou trocar. Tanto que vocês vão ver nos meus vídeos futuros, esse mousepad na minha mesa. Certo? Tanto que é que eu estou usando o equipamento. Certo? Então, vou no meu fornecedor, vou comprar mais, vou deixar no meu estoque. Para quem tiver interesse, quiser comprar, eu vendo para vocês. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Não estou falando mal do mousepad da Razer, certo? É bom, a relação custo-benefício não é equivalente. Onde você pode ter um mouse com a mesma ou maior qualidade pela metade do preço. Certo? Então, assim, eu uso, é a minha opinião de quem usou dois anos isso aqui e quem está usando alguns dias esse aqui. E, obviamente, fiz comparativo, tirei de um, coloquei no outro, joguei Battlefield com ele, rodei outros jogos, usei no sistema e gostei demais desse mousepad. Muito! A única coisa que ele ainda não fez é que ele vem enrolado, né, nessa posição assim, ó. Certo? E essa ponta que fica no miolo, ela ainda não desenrolou totalmente. Ela ainda está um pouquinho curva. Está vendo? Só um pouquinho. Você me dita que vai usando, ela vai acertando. Certo? Então, assim, eu adorei isso aqui e é o que eu vou usar daqui pra frente. Certo? Um grande abraço, pessoal. Não se esqueçam de instalar o nosso aplicativo, se inscrever no canal, deixar um comentário aqui embaixo. De forma educada, tratem as pessoas como você gostaria de ser tratado. Ok? E se inscrevam. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido o vídeo. Clique em gostar, compartilhar e o sininho do nosso canal. Tchau. 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 Tchau.